salve pessoal saindo mais um brinquedinho do forno aí mais uma bicicleta elétrica com motorzinho estacionário 5.5 e essa daqui vai ficar na proximidade a nossa amiga aqui ó aqui cru de rebolsa mesmo fazendo mais um videozinho para mostrar o pessoal o mesmo sistema das outras sendo que essa tava mais simplesinha que tá sem os bagageiros sem a cestinha com um estilo mais radical e sempre aperfeiçoando aí o sistema não que as outras tenham ficado rir mas a gente vai sempre melhorando que é pra ficar mais sapo motocist faça do seu jeito qualquer coisa só entrar no zap job sim